E aí, pessoal? Eu não sei por que esse filme foi traduzido de várias maneiras, mas, enfim, a gente acha ele como Vida Bandida ou Os Bandidos. E eu gostei bastante, achei ele bem empolgante. Aqui a gente tem o Bruce Willis, o Billy Bob Thornton e a Cate Blanchett. E é bem divertido esse filme. Ele é dos anos 2000, mas ele até me parece um filme mais antigo, mais nostálgico. Aqui a gente vai ter dois criminosos, que é o Joe e o Terry. E eles fogem da prisão. E eles são completamente o oposto um do outro. E eles começam a promover vários assaltos muito engraçados, assim, pra financiar o sonho deles. E aí eles fazem uns roubos, assim, que eles acabam ficando mega famosos com isso. Só que acontece um pequeno detalhe ali no meio tempo disso, que vai mudar o rumo ali de toda a vida deles, ou do que que vai acontecer. Então, eu achei muito bom, assim, gostei bastante desse filme. Bem divertido. Tem aí na Amazon, mas ele tá com o nome de Os Bandidos, né? Não tá com o nome que é pra ser. Mas, enfim, eu gostei bastante e aconselho vocês a assistirem. Tchau.